Salve, salve, galera! Boa tarde, tudo bem com vocês? Capaz, Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Uma boa tarde pra quem tá vendo a tarde e um bom dia pra quem tá vendo de manhã e uma boa noite pra quem tá vendo a noite. Hoje é segunda-feira, depois de uns dias de chuva e muito frio no final da semana. Gente, eu queria compartilhar com vocês os meus cuidados com o frio. Olha, outro dia eu já postei um vídeo e esqueci de falar pra vocês aqui, ali é uma lona e agora nesse frio, agora eu coloquei ali um pedaço de TNT pra amenizar um pouco o vento, o frio, né? E eu queria compartilhar com vocês o meu cuidado com o frio, né? As minhas ondas não tá ali porque já tá lá, tá lá na área, depois vai continuar o vídeo aí com outro vídeo que eu fiz, aí vocês vão ver, compartilhar com vocês a minha segunda vanda e a minha classe lovata que é a Jade. Vocês ficam aí no vídeo pra vocês verem que em seguida vou pôr nesse mesmo vídeo, tá bom? Hoje é segunda-feira, um vídeo meio curto, né? Vou emendar com o outro, vai ficar compridinho. Pra mostrar pra vocês os cuidados meus que eu tive com o frio. Gente, muito frio, o vento corta. E as bichinhas não gostam, né? E eu fiz esse improvisamento ali, ó. E as minhas, a minha grapete e as minhas falhanopes, ó, não tá aqui, ó. Agora já são uma e pouca da tarde, eu não trouxe elas pra cá porque tá marcando outro frio amanhã. Então eu vou deixar pra trazer elas amanhã. E olha o que o frio já andou fazendo. Olha ali, a minha xelinha pecou um botão, olha que dó, já tava seca aquela espata, né? Mas pecou um botão, ó. Esse botão já era. Ainda bem que tem outro ali, bem bonito, né? Essa é a minha xialinha. A hora que estiver aberta eu vou mostrar pra vocês. Olha a outra espata aqui. Ó, é o frio, né? Vento gelado, né? Tá ventando. Pensa que dó. Mas, ó, risco, né? Agora, essas aqui gostam de frio. Essa é aquela cheirinha de coco. Essa é a criostata. Sapatinho. Olha a minha torceira de sapatinho. O de uma escrita, achou linda a minha torceira de sapatinho, ó. Tá linda mesmo. Olha a minha torceira. O outro tá ali, vem vindo um botão. Espero que ele abra porque o primeiro botão não abriu. Veio com defeito. A minha cheirinho de... A minha pipoca, né? Essa é a pipoca. Ó, é a haste mesmo, porque estão felizes. Essa aqui também gosta do frio. Ela está com, por enquanto, duas hastes, né? Espero que saia mais. Imagina que linda. Essa orquídeca é muito linda, né? Muito, muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ou seja, onde estão as minhas falhanópolis? Olha aqui. Não repara a bagunça. Aqui na minha tuia, ó. Pus aqui na minha tuia. Ó, tá ali, ó. Tudo ali, aqui, ó. Tá no meio da bagunça aqui da tuia. Ó. Porque elas não aguentam, né? Como eu tenho, acho que umas dez, a minha grafete. O ano passado eu perdi a grafete. Mas esse ano não vou perder, não. Perdi, não é? Ela queimou, mas depois brotou, né? Esse ano não vou perder. Tá aqui linda. Tirei uma muda dela todo dia pra um amigo. Então, vocês viram onde que tá escondido? Eu ia trazer hoje pra cá. Tá lá. Tinha trazido pra cá, mas desfriou. Depois da chuva, mas desfriou muito. Aí levei pra lá de novo. Aí falei, amanhã tá escamarcando bastante frio. Então, também falei, não vou trazer hoje, não. Deixar mais amanhã lá. Eu não quero perder minhas fal, não. Bom, gente. Então, segue aí o vídeo de agradecimento pelos inscritos. Mostrando a minha segunda vanda florida. E também a minha crássula ovata ajade. Beijo. Obrigado a todos. Até o próximo, se Deus quiser. Vou sair um pouco fora da rotina, né? Vou postar esse vídeo hoje. Até sexta-feira, se Deus quiser. Sexta-feira, a gente solta um vídeo, né? Como sempre, né? Eu gosto de soltar dia de sexta-feira. Mas, por causa do frio, eu vou soltar esse hoje. Beleza? Tchau, tchau. Fique com Deus. Salve. Salve, galera. Boa tarde. Capazes de Jesus Cristo. Esteja todos com vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Ai, gente. Desde já, quero agradecer os novos inscritos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Estou muito feliz com as minhas visualizações e os meus inscritos. Bora lá? Atingi 500 inscritos, gente. Me ajuda aí. Quem gostar dos meus vídeos, curte, compartilha. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho aí. Que daí o YouTube manda pra vocês. Beleza? Toda vez que eu postar um vídeo. Muito, muito feliz. Desde já quero mandar um abraço pra Maria, lá de Minas Gerais. Se alguém quiser que eu mande um abraço, pode pedir que eu mande. É que ela estava falando de uma suculenta que eu tinha, que eu presenteei uma amiga. Daí eu perguntei de onde era ela. Ela era, ela era lá de Minas Gerais. Acho que é ela mesmo. Beijo, Maria. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que cada um de vocês sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse canal eu fiz pra me compartilhar com vocês as minhas florzinhas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha segunda vanda, que tá florida. Olha, todos sabem que eu tenho quatro, né? Mas florida só é a primeira e a segunda. As outras ainda não floriram. Essas já floriram várias vezes. Olha lá, tá vendo o pedacinho da outra? Tá toda florida, olha. Olha que coisa mais linda, ó. Toda, 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 ó. Mas essa aqui é a minha tricolor. Essa daqui eu desconfio que seja a pachara. Ela ainda não abriu todos os botões. É a terceira vez que ela flore. Terceira vez que ela flore. Olha que coisa mais linda. Eu queria compartilhar com vocês. Ela não abriu tudo ainda. A hora que ela abrir tudo, eu mostro pra vocês. Ela abre pequena, gente. Depois fica grande. Olha que coisa mais linda. Olha, a gente não vê Deus nisso? Eu vejo Deus. Deus é maravilhoso. E olha as raízes dela. Vocês viram o vegetal dela? Que lindo, ó. Olha as raízes dela. Eu tive que enrolar, porque o meu orquidário é baixo, né? Aí eu enrolei e amarrei aqui as raízes. E olha o tanto que ainda tem aqui, ó. Eu trouxe ela pra cá, porque tá chovendo e frio, né? E eu tenho mania de quando elas florem, eu trazer pra dentro de casa, né? Olha, eu coloquei uma coisa lá no teto e eu penduro aqui. Aqui é o cantinho de eu pendurar elas quando elas estão florindo. Imagina quando tiver as quatro. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, e eu vou compartilhar com vocês também. Não sei se você... Alguém novo aí não vai saber. A minha Clássula Ovata, que eu reprantei há muitos anos, há uns meses atrás. Aí eu quero compartilhar com vocês. Ela tá tão linda, gente. Tão linda, tão linda, que eu quero compartilhar com vocês. Tão linda que ela tá. E eu tô querendo mudá-la de vaso. Mas quando eu for mudar, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar uma pausa aqui pra me mostrar pra vocês, beleza? Eu dei uma pausa porque ela é pesadinha e eu coloco ela aqui na mesa pra me mostrar pra vocês. Gente, olha como ela está linda. Quando a minha filha me dá uma olhinha pequenininha, mas ela foi crescendo. Eu mostrei pra vocês aí o dia que eu plantei ela aqui. Eu fiz um vídeo. Olha que coisa mais linda. Eu ainda não mudei ela de lugar. Eu tenho duas, sabe? Essa é a da maior. Por causa daqueles dois brotinhos lá, ó. Lembra do vaso? Ó. Tem vídeo aí, eu não lembro qual vídeo que é. Eu ainda não sei colocar na descrição. Vocês sabem que eu estou aprendendo, gente. Aqui é tudo humilde. Eu faço eu mesma com o meu celular. Mas eu faço com muito carinho e amor pra compartilhar com vocês. Olha o vegetal. Olha que linda. Deixa eu afastar um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Vocês viram que linda? Eu vou punhar ela num vaso maior. Quando eu for por, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar a outra. Outro dia, uma podada. O dia que eu fiz o reprante, eu mostrei as duas. Olha. O dia que eu fiz o reprante, eu mostrei as duas. Mostrei ela e mostrei o xeré. Porque eu fiz o reprante dela. Ela, eu andei podando, até que eu já andei fazendo muda aí pra todos. As amigas, pra senhora. Eu podei ela ali, ó. Pra ela ficar aqui em cima mais, crescer mais, ó. Olha. Essa tá bonita. Não é verdade? Mas a outra tá muito mais bonita, né? A outra tá precisando de um vaso pra valorizar, né? Mas eu vou ver se eu consigo providenciar. Mas aí eu falo, mostro tudo pra vocês. Compartilho com vocês. Eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Isso pra mim é uma terapia. Eu não mereço usar curtida. Não mereço que vocês se inscrevam no meu canal e ativem o sininho. O YouTube mandar pra vocês quando eu postar os meus vídeos. Bora lá, gente. Bora lá. Vamos fazer o meu canal crescer rumo a 500 inscritos. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tenho um vídeo que eu postei aí que atingiu mais de quase 4 mil visualizações. Não poderia ser inscrito. Ai, meu Deus. Que sonho. Mas vamos lá. Sonhar não paga nada, né? Quem será de nós que não sonha? Se a gente não tem sonho, não vivemos, né? Mas desde já quero agradecer. Bora lá curtir. Vou aproveitar e compartilhar com vocês também. os meus primeiros enxertos de rosa do deserto. Porque aqui é meu cantinho florido, né? Tanto é que o meu canal é isso. Então, eu compartilho com vocês tudo isso. Vou lá pegar pra mostrar pra vocês, tá bom? Hoje eu coloquei o celular de comprido por causa da rosa do deserto e acabei deixando assim. Gente, olha o nosso tempo. Só chove, frio. Olha lá minha orquidária. Vocês viram? Minha mesa ainda tá ali com as... Uma já foi embora, mas falta mais uma. Olha aqui as mudas daquela que eu fiz, que eu odeio, ó. Tem umas mudas bonitas. Essa aqui é da minha... Essa aqui é da minha nora. Minha comadre. Minha comadre, ó. Essa é da minha comadre. A minha mesinha ali. Falachói, florida, minha flor de maio. Aqui é onde eu coloquei aqui as minhas mudinhas. Gente, choveu tanto que o meu andute fica em barra. Tão carretado que tá, meu filho. Ó. Eu tinha feito um enxerto aqui e outro aqui. E outro aqui. Esse foi o meu primeiro enxerto que pegou. Que eu fiz aqui. Pegou esse, ó. Tá falando que amanhã vai a oito grau, gente. Vou ter que tirar daqui. E aqui é uma muda de estaca. Essa aqui também é uma muda de estaca que eu ganhei. Olha aqui. Meu segundo enxerto que pegou, ó. Eu fiz mais, mas não pegou. Olha esse aqui. Esse daqui eu pudei uma... Uma rosa do deserto que a minha amiga me deu pra me cuidar de estaca. E eu pudei. É vermelha simples. Aí coloquei aqui, ó. Sabe de onde que eu pudei? Num pedaço de raiz. Que eu fui subir a minha rosa do deserto. E tinha um pedaço de raiz que eu não queria e eu guardei, ó. Tá vendo? Compartilhando com vocês, ó. E esse aqui também é uma muda de estaca. Essa aqui é a minha primavera, né? Que eu tô podando. Ó, daqui que eu tirei aquele galinho lá que tá florido. Eu pudei e plantei aquele galinho que tá florido. Lá mostrar pra vocês, compartilhar com vocês. E aqui tá florido de novo, ó. Que eu queria que engrossasse aquele... Olha aqui. Eu plantei esse galinho aqui, ó. E pegou. Olha como que tá. Echa de florido. Olha que lindo. Eu fico encantada com isso. Olha o tamanzinho. Prantado num vasinho de bonsai. Não é lindo? Não mereço umas curtidas. Que se inscreva no meu canal. E com essa imagem aqui, ó. Linda, vermelha, com a cor da paixão. Que eu termino esse vídeo. Beijo. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigada de coração. Cada um que tá se inscrevendo no meu canal. Bora lá, gente. Fazer o canal com nada. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus todos.